Faz silêncio porque a inveja não dorme O inimigo tá sempre esperando o pézinho pra te atrasar Ele fica fudido, vê minha vida nos companhia Ponto a cara na rua, me ouvir de poeta chegar E é que o puto é astuto, carrufado Se faz amigo, sinistro, tipo vulto, vento vazio Sorriso, faço um abraço, tá pra nós gostamos então Se nós escola já era Para de cobrir, conquista, se já tem, deixe o meu Igual a tive um morte que tropeçou e morreu Já é subacidão, segura Para que meus inimigos não possam me tocar Não danifiquei o meu corpo, nem minha mente eles conseguem melhorar Sai pra lá Inimigo Materialista Se tu briga que a patroa ele corta na minha cara Salve, caralhão! Inimigo Materialista 제가 Sacude uma cara Se tu briga que a patroa ele corta na minha cara Salve! Inimigo Uh 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 O inimigo tá sempre esperando um pezinho pra te atrasar Ele fica fodido a ver minha vida nos conformes Ponto a cara na rua, meu fim de pôr ele chegar Pior que um futo é astuto, caro flato E se isso, tipo um futo, pente vazia Sorriso, faço um abraço, dá pra nós passarmos então Se nós descamos, para de cobiça Se já tem, deixa o meu igual a time Um monte que trovesou e morreu Aqui já é o vacilão Segura a fé Para que meus inimigos não me alcançem E não possam me tocar Não danifiquem o meu corpo Eles conseguem me levar Sai pra lá Inimigo Saco de uma cara Se tu briga, capa doa Ele encontra na batalha Salve, caralho Inimigo Inimigo Materialista Saco de uma cara Se tu briga, capa doa Ele encontra na batalha Salve, capa doa Se tu briga, capa doa Se tu briga, capa doa Maravilha, maravilha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri